Recebo com bons olhos essa coligação entre MDB e PP, tenho certeza que Laguna só tem a ganhar com essa junção, junto com a experiência do Mauro, que já foi prefeito e já fez muito por Laguna, e com a minha juventude, eu que sou um homem de 34 anos e vontade de fazer, então juntamos essa chapa e tenho certeza que Laguna vai colher muitos bons frutos.